O Papa Bento XVI rezou missa em Havana e se encontrou com o líder revolucionário Fidel Castro. Na embaixada do Vaticano, Fidel Castro teve ajuda para sair do carro e caminhar. Dentro do prédio, ele e o Papa conversaram cerca de meia hora. Mais cedo, na Praça da Revolução, milhares de pessoas acompanharam a missa do pontífice, que pediu fé e mais liberdade ao povo e à igreja. O Irã aceita negociar seu programa nuclear na reunião marcada para 13 de abril com os chefes de governo dos Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha. A comunidade internacional teme o desenvolvimento de armas atômicas. Teheran nega. Médicos americanos da Universidade de Maryland realizaram o mais extenso e complexo transplante de face no mundo. Richard Norris, de 37 anos, ganhou mandíbula, dentes e língua. Ele tinha perdido parte do rosto num acidente com arma de fogo. A cirurgia, financiada pelo Exército, durou 36 horas. O Exército espera usar a técnica para tratar soldados feridos no Iraque e no Afeganistão. O Giro Internacional, vamos o quê? De Irã? Irã. Então, acho importante ressaltar que qualquer... Por que esse acordo é tão importante, nessa conversa tão importante, que seja possível, então, voltar à conversação sobre o programa nuclear iraniano? Porque há cada vez mais as pressões para discutir a eventualidade de um ataque estão aumentando e esse ataque, se ocorresse, seria desastroso. Um ataque hoje, seja israelense ou diretamente norte-americano ao Irã, poderia primeiro... O que o Irã faria no caso de um ataque? A primeira coisa seria fechar toda a saída de petróleo pelo Golfo Pérsico, cortando, então, boa parte da produção mundial, coisa que a Arábia Saudita dificilmente ia conseguir repor por muito tempo. E, segundo lugar, o Irã é um país grande, com capacidade de retalhar, não diretamente contra Israel, mas em diversas frentes, em toda a região. Tem toda uma rede de alianças do Irã na região como um todo, Afeganistão, Paquistão, Síria, Hezbollah, Hamas, muito estendida. Não é fácil, então, atacar o Irã. Então, é imperativo, então, para a comunidade internacional conseguir avançar nessas conversas. E elas estão... Ninguém quer se arriscar todo esse custo que você falou. Exatamente. Essas conversas, elas estão paralisadas, não só porque o Irã é intransigente, como se fala, mas porque também o outro lado tem dificultado muito o avanço dessas conversas. Até um bom tempo, até pouco tempo atrás, não é muito tempo atrás, o Irã até que permitia visitas da Agência Internacional de Energia Atômica. Então, não existe tanta intransigência assim por parte do Irã. Olha, e agora a gente tem aqui a companhia da Adriana Couto, a nossa Didi, na bancada aqui do Jornal da Cultura. Ela vai contar para a gente os destaques de hoje do Metrópolis. Bem-vinda, Didi. Boa noite. Boa noite, Poli. Boa noite. Bom, hoje no Metrópolis é claro que a gente vai prestar uma homenagem ao Milor Fernandes. Vocês no jornal também conversaram com o Caruso. Caruso e nós vamos mostrar trechos de obras, uma matéria interessante e o Manuel da Costa Pinto fazendo indicações. Para você que ainda não leu, você que ainda não acompanhou, será que tem alguém ainda que não acompanhou? A gente vai dar dicas para vocês. Temos também no nosso estúdio a Silvia Bandeira, uma grande atriz que hoje... Foi mulher do Tico Anísio. Ela foi mulher do Jô Soares. Ah, do Jô Soares, confundiu o humorista. Ela foi mulher do Jô Soares e ela está agora estreando no teatro em São Paulo uma comédia musical sobre a Marlene Dietrich. Olha só, ela faz a Marlene Dietrich em várias fases da vida. Começa com 90 anos, que foi a idade que a Marlene morreu em Paris. Viveu muito a Marlene Dietrich e passa por várias fases da carreira dela. Olha, é bonito. E o figurino maravilhoso. A luz, olha. É, fazendo jus, então, até a beleza da Marlene Dietrich, que foi uma atriz de Hollywood, que é uma atriz alemã, que conquistou Hollywood, disse não para o Hitler, né? Porque o Hitler convidou para que ela pudesse fazer propaganda nazista, disse não, foi naturalizada americana, chegou até a viver um pouco ali com as tropas aliadas durante três meses. A Silvia vai contar tudo isso para a gente no estúdio, porque ela fez uma pesquisa muito completa. Eu trouxe para a gente ver aqui no Jornal da Cultura até um trechinho da Marlene cantando. Opa, eu adoro. Que é tão maravilhosa. Dá para a gente passar? Ela é, eu trouxe aqui, será que o Carlon tem aí? Porque a Marlene Dietrich, olha só. Nossa, o que será é isso, hein? Pois é, ela começou em 1910, ela já atuava ali na Alemanha, em 30 que ela conquistou mesmo Hollywood. E o interessante é que a Marlene Dietrich, ela foi mudando a carreira dela, ela foi se transformando. De repente, nem com uma voz tão poderosa, ela se tornou uma cantora, olha a olhada. E a Marlene, ela era muito controladora em relação à imagem dela. Olha que maravilha. Muito zelosa, né? Muito. Uma mulher que se declarou assumidamente homossexual, bissexual. Naquela época. Naquela época. Teve até uma imagem ali que a gente viu uma hora, quer dizer, na cena, acho que da peça. Ela dando um beijo, né? Numa moça. Numa moça, exatamente. Ela teve até um flerte com a Edith Piaf. Olha só, então, gente. Piaf, nossa, que... Uau, hein? Pois é, então... Poderosa. É poderosa. Todas essas histórias, a Silvia Bandeira conta um pouco pra gente. Metrópolis, meia-noite. O Metrópolis hoje vem um pouquinho mais tarde. Hoje é 1h20 da manhã. 1h20. Dá pra chegar em casa tranquilamente, hein, Poli? Vocês também, hein? Descansem, dá um oizinho pro pessoal de casa. E vejam o Metrópolis, a gente tá esperando vocês. Obrigada, Didi, obrigada, Senes, obrigada, Arline. E o nosso boa noite especial de hoje presta uma homenagem à Demilde Fonseca, cantora que ficou conhecida como a Rainha do Choro. Ela morreu hoje, aos 91 anos, no Rio de Janeiro, e um dos encontros dela com o flautista Altamiro Carrilho foi exibido aqui na TV Cultura. Uma boa noite a todos e até amanhã. E os meus olhos ficam sorrindo e belas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, mas mesmo assim, foge de mim.